Olha nós aí, 11 e uns quebrados Temperatura 9 graus Externa, né? Temperatura externa Tamo junto com a barra da canal Cunha, o clandestine channel Clandestine Sideline, a marca é registrada Tô preocupado com a minha nova máquina de café A gente fica arrumando outra porque aqui eu tinha aquela delta lá e já deu pau Não aguentou não Eu comprei aquela normal que eu tenho, que eu uso em casa Essa aqui ela é mais resistente Porque aqui nós tomamos café igual não sei o que, né? A parte o mijo de égua, né? O mijo de égua é o clássico, né? O mijo de égua é tradição Tamo indo aqui em direção ao Nottingham Pra mais uma noite E hoje é feriado, né? Hoje é o famoso bank holiday aí O fim do verão, né? Fim do verão, não É, aquilo que eles falam, né? O último bank holiday Pra sinalizar aí Sinalizar, não Como se diz Finalizar, né? O verão Sei lá 31 de agosto Cara, ele me ligou hoje de manhã perguntando Você tem um caminhão pra hoje a noite? Foi assim Tem Mandei a placa e o nome do motora Peraí LZ Motora Santos Ah, mas você mesmo? Você, lógico Vou eu mesmo Por que não? Por que não? Como diz o bom e velho ditado Que engorda o Boia O olho do dono, né? Eu passei esses três dias aí Três dias Três não Três Sábado, domingo E hoje Três dias Socado debaixo de caminhão Mexendo com 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 coisa que eu nem sei Sinceramente com coisa que eu nem sei Faço vídeo chamada lá com os mecânicos E como é que troca isso? Como é que troca aquilo? Os caras Ah, é assim Oh, é assado E já Já jogo uns dois vídeos no YouTube também Pra Pra aprender Trocar essas Tô com as costas Todas arrebentadas Todas fodidas Com as mãos cortadas Tem peça que eu tenho que trocar lá Que O mecânico fala Não, cara Era por aqui O outro fala Não, é por lá Porque cada um tem uma ideia, né? Essa é a parte boa da mecânica, né? Todo mundo tem um Não, não é Não é mecânico Quando eu falo sistema mecânico É porque tem uma engrenagem Que funciona certa, né? A mecânica não é mecânica A mecânica Muitas das vezes é É teoria É opiniões E Não, vai por aqui Não, desmonta por debaixo Não, desmonta por cima Não, não põe a mão aqui não Põe a mão por ali Põe a mão aqui Põe a mão por lá Desmonta o motor tudo Eu vi Pura bucha O maior erro é o cara que não sabe Como eu É o cara que não sabe Mexer com nada de mecânica Isso eu tô aprendendo na minha pele O pior erro que a pessoa pode cometer Quando não sabe de mecânica É perguntar mais de uma pessoa O cara tem que perguntar Aquele que sabe Você acha que sabe, né? Sei lá, pegar um mecânico bom Que você tem amizade e tudo mais E lá perguntar só eles Se você perguntar dois deles Eles vão te dar duas opiniões diferentes Tá bonito, hein, tio? Ó Aquela azulzinha atrás da cabinha lá O rapaz lá do pátio lá Me deu asas de presente Final de semana Na próxima eu vou ver se eu monto Assim tá bonito Porque o um vai falar uma coisa O outro vai falar outra coisa Um fala Testa tudo em volta O outro vai falar Não, o problema é ali O outro não O problema é lá O outro vai falar Não, pega o computador e põe Aí o cidadão que não sabe de nada Igual eu Fica igual uma barata tonta Em cima do motor Desmontando tudo, né? Solta a peça Pega a peça Aí quando você vai remontar Sobra que é tanto parafuso No chão ali Você não sabe nem de onde que vem Esse caramba, bicho Tá parecendo os móveis Que vêm do Ikea, né? Eles mandam com peças a mais Que é mentira, né? Os móveis do Ikea Quando o cara monta Sobe aqui tanta coisa no chão Que você pensa Ah, mandaram a mais, né? Aí quando você começa a abrir as portas do armário Começa a cair tudo, né? É a mesma coisa Eu quando eu tô na mecânica, né? Esse ano de semana Eu tirei a grilha de um caminhão Passei pro outro Do Volvo, né? Aquela cromada Passei de um pro outro Porque um eu vou desfazer dele A bolinha aqui Com a flechinha pra cima Chega, né? Já deu Outro lá eu vou ter que levar amanhã Eu não consegui fazer tudo ainda Tem que trocar uma junta lá Que tá em cima do cabeçote ali, né? Tem que trocar Tem que trocar sensor Tem que trocar o caralho A4 lá Que sai Jesus na causa Ele agora apareceu a falha do ABS Aí você põe o computador Falha do ABS Mandando muito impulso Do eixo 6 Aí você vai lá e pensa Caraca, mano Mandando muito impulso Do eixo 6 Aí você começa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aí é o de lá? Aí o outro fala Não, não é assim não Você tem que lembrar Que você tá na Inglaterra Não conta de cá Conta de lá Ah, então beleza Aí vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aí o outro fala Não, não é assim não É assim, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 Então, porra Mas qual que é qual? Vamos ligar lá na Volvo Os caras falam Não, não No computador vai falar Aí não fala Fala que é só o eixo 6 Não o eixo 6 Ah O disco que tá no eixo Melhor O disco 6, né? Só que como eles contam Não sei se é 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ou se é 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ou se é 1, 2, 3, 4, 5, 6 Maiores dúvidas Leva na Volvo Aí eles vão lá e Toma 200 conta a hora Pra sentar Ver um cara lá Sentado na porra De uma mesinha Com computador na frente Fumando cigarro Tomando café Igual doido Igual quando foi pra trocar O rádio do caminhão lá, né? Achei que se mata Ou ser de raiva O cara fala Não, uma horinha A gente troca Ó, já tem um rádio Ah, não Isso é rápido 4 horas lá 200 conta a hora Mil conto Pra trocar a merda do rádio Você pagando E você vendo O mecânico Que sai lá de dentro Vai lá fumar Volta lá pra dentro Faz dois cliques no computador Vai lá na máquina de café Faz mais dois cliques no computador Volta pra lá de novo Vai lá pra fora Aí bate papo com os outros em volta E o relógio vai rodando, né? Você é louco Você é doido Tem coisas que infelizmente é inevitável, né? Fui na voo pra abrir o account, né? Como eles falam Pra pegar peça Aquelas coisas todas ali Pedir até os pelos do cu Não, você tem que ter isso Você tem que ter aquilo Mas quantos voos você tem? Eu falei Eu tenho dois Mas quantos você tem na sua frota de caminhões? Eu falei Você tem quatro Já estamos encaixando os cinco É, não Mas precisamos disso Precisamos daquilo Precisamos do seu DNA Precisamos de um pelo do seu botão Pra saber se o pelo do botão é sadio Precisamos Não sei de quem Você tá no parte de quem? Tô no parte do Dave Precisamos saber se o pelo do botão do Dave É bom também Mas o Dave tem account aqui Não, mas não é senão Não, pera lá Pera lá Pera lá Pera lá Tá achando que é fácil assim? Abrir account aqui? Filha da mãe Tô precisando só dessa porra Pra pegar peça aqui Porque essa Né? Né? Senão não vinha Tá quebrando Então Não, não é senão Pera aí Pera aí Não é bagunçado Não Vou lá na Scania Levei esse daqui pra Quando eu comprei esse daqui Né? V8 aqui Eles me deram a chave O vendedor me deu a chave Dele E me deu a chave de reserva Depois de alguns meses Eu fui ver que era a chave errada Né? Aí eu liguei lá pra ele Falou assim Ó Você me deu a chave errada do caminhão Ele como me deu a chave errada? Falou assim Ah, a chave de De reserva Não é o dele Né? Não abre nem a porta Nem guinção Nem nada, né? Tem como Trocar? Falou assim Lógico que tem Traz o caminhão aqui Que eu tenho que codificar a chave Né? Beleza Leva o caminhão aí Aí no balcão Lá conversando com o rapaz Esse que eu ando lá Trocando ideia com ele Eu perguntei Como é que funciona Pra Belacan Entre vocês aí Eu falei assim Se não o rapaz Que comprou Só pela minha cara Já reconheceu, né? Se não o rapaz Que comprou O último Scania Bra Eu falei assim Sim Não, peraí Peraí que eu vou te dar O formulário aqui Aí deu o formulário Tudo Preenchi Papapá Dei pra eles É... Antes de eu chegar em casa Eles já tinham respondido Que foi aprovado E me deram um crédito Lá de 5 mil libras Parece Ou seja Até 5 mil libras Eu posso comprar a peça E pagar no final do mês Com 30 dias, né? Vamos falar assim A Volvo Nem fudendo Aí eu compro peça Pros outros caminhões Através do Dave, né? Porque não... Bando de pau no cu Pediram um monte de coisa Mas muita coisa mesmo Então não... Foda-se Eu pego através do Dave O mecânico do Dave Mesmo liga lá Fala pra se tal peça Tal peça Tal peça Chegando no nome deles lá Aí o Dave faz a... Faz a fatoração pra mim Que dá na mesma, né? Então Outra notícia interessante Que a gente... Que eu acabei de receber Essa semana Que não é... Vai me afetar E não vai me afetar, né? Digamos assim A famosa empresa Stobards Eu tinha feito um vídeo Falando aí, né? Quando o peixe grande Morde o peixe pequeno E te tira da jogada Eles assinaram o contrato E... E... Com o Morrisons, né? E pegaram Completamente O transporte lá, né? Ou seja Todas as Empresas, né? Pequenas, né? Que tinha antes E não eram poucas Tinha muitas O Dave era uma delas Eu, através do Dave Era um deles É... Vão, ó Espirrar fora Porque eles vão tomar conta Da logística Da... Do transporte, né? Vou falar assim Completa do supermercado Então... Entraram oferecendo Um preço De bosta lá, né? Bem mais baixo É... E pegaram, né? Pegaram o contrato E... É o que tá todo mundo Revoltado com eles aí Porque eles tão... Eles tão... Pra falir, né? Tão com um rombo De milhões E o povo fica louco Eles porque Fala... O governo fica segurando Eles pra não quebrar E eles ficam aí Fazendo dano, né? Rebentando com outras Empresas, né? Do... Com o sistema deles, né? Isso é o que eu escuto, né? Ficou todo mundo Putaço aí O Dave é um deus, né? Porque o Dave foi afetado Diretamente, né? Perdeu lá A bocada lá Ele tinha saído Tinha caminhão Que saía de lá Todos os dias, né? Agora já não tem mais Ou seja Igual aconteceu com o Tesco, né? Eles estavam me contando Que eles entraram no Tesco Fazendo a mesma coisa Rebentaram com tudo Tirou todo mundo pra fora Entrou com um preço De bosta Aí não conseguiram Acidente demais E... Essas coisas assim, né? Eles saíram, né? Aí o Tesco começou a abrir Pra outras Pra as empresas, né? Que tinha antes Voltar de novo Fazer o trabalho Só que Aí é que é o foda da coisa, né? Com os preços baixos Que a Estoubaixo Tava fazendo Obviamente o pessoal Não, hein? Se você antigamente pagava 500 Eu quero os 500 Não quero 300 Não, mas a Estouba A Estouba é foda-se Se eles fazem por 300 Por meio deles É um exemplo Pra dar pra vocês, né? E no Morrison Eles entraram lá E fizeram uma puta propaganda Conseguimos pegar o contrato Do Morrison Aquela coisa toda O transporte agora Vai ficar na nossa mão E o caralho Com ele lá Não vai ter Não vai ter mais trabalho Com eles Infelizmente Esse é o mundo Do negócio Dos transportes E tudo, né? A concorrência, né? Ou melhor Não vou falar que é do mundo Do transporte É o mundo do business Eu lembro Um amigo meu Que tinha Fazia a feira Ele inventava Umas palavras Legal Lá De umas camisetas De umas camisetas De um trem legal Divertido Com umas frases Legal Põe lá Na barraca dele Na outra semana Na feira toda Tinha a mesma merda Neguinho copiava Ninguém inventa Tudo copia O outro abre Um boteco Aqui O neguinho Vê que ele tá Ganhando De relí Vai lá Abre um boteco Bem na frente dele Ou seja Nem ele Nem o outro Ganha Aí quebra Os dois Transporte É a mesma coisa Amazon Às vezes Oferece Carga Com preço Baixíssimo 80 Coisa que aqui Na Inglaterra Ninguém faz Entre aspas Algumas empresas De fora faz Porque aqui Não vale a pena Você pegar uma carga De 80 centavos 85 centavos A milha Quilômetro A milha É suicídio Mas As cargas Caraca aquele preço Aí você vai ver lá Depois de alguma Uma hora Meia hora Dez minutos Cinco minutos A carga não tá mais Ou seja É sinal que alguém pegou E se na cabeça deles Vai pensar Tem neguinho que faz Então vamos continuar Colocando Quebra o sistema Tudo Foda O negócio é foda O negócio é complicado Tira seu sono Dá dor de cabeça Não é brinquedo não Viu Mas Faz parte Sai atrás desse daqui Falta 90 milhas Ainda Pra chegar lá Fiz 15 minutos De pausa Se chegar lá Fazer mais Meia horinha E Virar e voltar E de lá Direto pro pátio Amanhã Eu vou ver Se lá Se eu acabo De Mexer Naqueles caminhões Lá E sexta-feira Tô com um voo Marcado pra Itália Achei um voo De 15 conto 15 15 conto Eu vou gastar mais Pra chegar lá No aeroporto Do que do aeroporto Pra Itália 15 euros 15 libras O que eu vi Falei assim Ah vou pegar Por 15 libras Só pra cruzar A ponte É 2,50 Ou seja De volta 5 Por 15 libras Do aeroporto De Stansted Pra Aeroporto De Pisa Chega lá Tem que pegar Trem Tem que pegar Os negócios Não tô conseguindo Achar carro Pra alugar Os preços Tá muito alto Agora Não tá Tendo carro Pra alugar Então vou ter Que usar O transporte Pensando em levar Um carro Comprar um carro Velho aqui Levar pra lá Largar lá Vamos ver O importante É acreditar E não desistir Mesmo que tem horas Aí que a pessoa Fica Ei carai Vou dar conta De segurar Esse peso Não Só que o mais Interessante É quando você Tá bem lá Embaixo Mesmo Assim Que você Tá Tipo assim No alto Das suas frustrações Aparece sempre Com alguma coisa Do nada O universo Vai lá E faz toda A sua conspiração E vai lá E te joga Alguma coisinha Bem do seu lado Assim Que é aquele apoio Que você vai Pegar ali E fala assim Caramba Vai dar pra me continuar Vai andando Vai andando Meio que de joelho Rastejando Meio que batendo Poeira Levantando Todo ralado Mas você vai Entendi Que por mais Que as Coisas Aparentem Aparentam Parece Que tá Tudo legal Tudo de boa Você vai lá Escorrega E cai Papai do céu É muito bom Viu Ele é muito bom Sempre bom lembrar disso Sempre bom lembrar É sempre bom Nunca esquecer Tem sempre Alguém que tá Olhando por você É isso aí Curtiu Já sabe né Beijo da bunda Até a próxima Se der pra colocar Sem editar Vai sem edição mesmo Fuma 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 Obrigado.